E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais vídeo. Dessa vez aqui eu vou estar jogando Bad War, só que é a primeira vez que eu vou estar testando Bad Lion Climb. Mas eu tô jogando com ele e achei muito melhor. Ao longo da partida, ao longo das jogadas, né, eu vou falar o que eu acho dele e a minha experiência jogando com ele. Sem mais enrolações, deixe seu like, se inscreva e compartilhe o canal. Também comente alguma coisa. E não esqueça de baixar o Cótica do Iker com o meu cupom. Antes de começar o vídeo, eu quero falar sobre a Cótica do Iker. Ah, pra você que não sabe, a Cótica do Iker é um otimizador de PC totalmente bravo. Aumenta seu FPS, diminui o ping e outras coisas. Pra você adquirir, tem esses dois planos que estão na tela. E usando o cupom DEC3K, você ganha 5% de desconto na compra do Cótica do Iker. Sem mais enrolação, aproveite o vídeo. Regenite! Tá, bora. Esse mapa é diferente, eu nunca joguei nele, no Mushy. É a primeira vez que eu tô jogando com ele. Deixa eu só... Deixa eu arrumar o som. Eu já tinha baixado uma... Meu Deus, é muito longe. Ah, é pra ir pra frente. Tô muito perto. Vem, vem, vem. Vem, meu Bruno. Vem. Mas nem veio. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Olha isso. Que coisa linda. Olha esse combo. Ó, na mão, na mão, na mão, na mão. Pra zoar. Não, não vou zoar não, se eu não morro. Tá, tô com pouca life agora. Tá, agora vamos pegar uma espadinha e uma maçã. Não quero morrer. Vou desaproximar um pouco o milk da boca. Mano, é muito longe esse mapa. Meu Deus. Comprar uma armadura aqui. Pegar isso daqui. Isso daqui, isso daqui, isso daqui. E eu acho que já dá pra gente rushar nos outros times. Esse ano, então. Jurei que eu ia morrer. Não, não. 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 Vagabundo. Que que é isso, moleque? Que que é isso? Não. Toma, toma. Não fez isso. Não, não. Meu Deus. Laguei. Tomou. Tomou. Viu? Quando o pai é bom, não tem como. Tá. Porque vai que... Falta bloco, tá ligado? Tá. Não sei se eu vou... Eu vou conseguir sim pegar sharp. Eu não vou pro meio agora. Porque como eu tô com... Sem cama, no caso. Não tô com um cama. Tô... Tô sem. Eu tenho que pegar... Pegar até armadura e sharpness. Ficar bem fortinho pra não morrer. Tá. Eu vou guardar isso daqui aqui. Melhorias. Espadinha. Agora sim a gente pode ir pro meio. Tô sem armadura? Tô. Mas tipo, eu acho que eu não vou. Ainda mais que eu tô pegando o quê? 600 FPS. Quase 15 FPS, digamos. Onde é esse céu? Onde é esse céu? O céu vai ficar mudando e fica com essas letras embaixo? Tanto faz também. Ah, o importante é a jogabilidade. Os caras reclamando nos comentários que tá vendo o texto embaixo. Ah, se tu reclamar vai... Meu Deus, eu perdi quatro esmeraldas. Corra. Pela jogabilidade, está uma merda. Não, mas o client, velho. O client com o corte com a tweaker é impecável, cara. Tô dizendo bem real. É impecável esse client. É impecável. Necessidade? Como é, o rush é do mesmo time. Do mesmo time não. O mesmo mapa daquela partida lá. Nessa virada apareceu muito hack. Vai, que nerve. Que nerve esse carinha do cinza, tá? Então... Ah! Eu acho que eu vou morrer. Não, não vou morrer, não. Foi combado, humilhado, destruído, amassado, cozido. Aqui, bosta. Ah, gente, entre no meu Discord pra o quê? Pra vocês poderem dar dicas de vídeo e conversar com a galera, mano. Porque eu tô vendo que tá faltando dicas de vídeo que vocês não mandam mais. Daí eu não tenho tanta ideia de vídeo. Daí eu não tenho tanta ideia de vídeo. Cara, tá muito... Eu sei, gente. Tá muito alto o meu som. Porque eu me esqueço de... De desaproximar o microfone. A jogabilidade hoje tá OP, digamos. Mas, digamos... Tá amarelo... Ai, quase que eu caí. Meu Deus. Foi de vez e desconectou, então se ferrou. Comprei bastante bloco. Agora quero ver quem é que vai me matar. Se bem que ninguém me matou nessa partida, né? Eu não morri nenhuma vez. Oh! Ficou bonito. Fala sério. Fala pra esmeraldas. Não! Ai! Meu Deus do céu. Não! Por favor, não! Ai! Acho que eu vou pra outra base. Não tem como, mano. Se eu morrer aqui... Ferrou, daí eu vou ficar sem esmeraldas. Eu vou ficar com 100 esmeraldas. Eu vou ficar sem as esmeraldas. Agora dá pra pular. Zoom, vai! Uh! Que bolinho bonito. Vou comprar uma armadura linda, ó. Essa aqui. Cara, sabe o que eu tava pensando? Eu quero virar um coloridinho, mano. Vocês viram que tem essa parada, velho? Faz tempo que colocaram isso. Eu quero virar um coloridinho, mano. Coloridinho, mano. Eu quero virar um coloridinho. Cara, olha que coisa linda, mas cheia de graça os coloridinhos, mano. Olha isso, mano. Ele, ele, ele... Ele te ensina muitas coisas educativas. Tá. Tipo, vai olhar os vidros coloridinhos. Só tem coisa saudável. Tipo, ele não vai cagar arco-íris pra você. Não, mano. Tipo, impossível ele fazer isso, tá ligado? Acho que é meio idiotice alguém fazer esse tipo de coisa. Cagar pra... Cagar arco-íris pra ti, mano. Imagina. Mas é claro que ele faz isso, né? O que foi que ele fez, mano? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para receber as notificações do canal. Também aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem coisas importantes. Então, eu acho que é isso. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.